Vamos falar um pouquinho de esporte? Olha o selo esporte aqui no nosso telão. O zagueiro piauiense Matheus Felipe visitou hoje a escolinha do bairro Esplanada, onde deu os primeiros passos como jogador e proporcionou muita alegria para as crianças do projeto. A repórter Pâmela Maranhão acompanhou essa história. A garotada do professor Luizinho recebeu uma visita mais do que especial nesse fim de ano. E tiveram o privilégio de ter um ídolo lado a lado. Matheus, como é retornar para cá todos os anos? Tem uma emoção diferente? Um momento de reencontro com o começo? Eu sou muito grato por ter saído daqui, do meu bairro, de onde eu fui criado. É uma coisa muito gratificante para mim ver essas crianças aqui. Acredito que cada um deles deve se inspirar na minha pessoa, porque eu fui um tipo de pessoa que saiu daqui, da própria escolinha deles. Mas sou muito grato. O piauiense tem no bairro Esplanada o reencontro com a palavra infância. E sempre que vem aqui, ele recebe muitos abraços, tira fotos e dá autógrafos a perder de vista. Algo que faz com prazer, consciente de que projetos como esse não formam apenas atletas, mas sim cidadãos. Mas para isso, é preciso ter alguém que se dedique. É com muita grandeza e felicidade que a gente recebe o Matheus, que é uma cria nossa. Começou com a idade desses garotinhos aí de 8 anos a 10 anos. E está com um progresso muito bom no futebol, com um futuro muito bom, nível de Série A. Estar em casa também é o momento para reorganizar as ideias e projetar o ano seguinte. O zagueiro tem contrato com o Atlético Paranaense até 2026. E aos poucos começa a falar desse próximo ano. Vou voltar para lá, quero conquistar meu espaço, respeitando meus companheiros. E acredito que com fé em Deus vai dar tudo certo. Também acredito que vai ser uma temporada até melhor do que essa se passou. O certo é que as raízes sempre serão motivacional para que Matheus siga brilhando nos gramados. É isso aí, boa sorte para essa garotada também, né? Assim como o Matheus foi muito bem sucedido no futebol brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro.